E aí, Marlô, a manhã tá em casa? Fala aí, idiado, não tá não, qual que é a boa? Não? Aí, tô com a Armina aqui, é o seguinte, só gata, dá pra gente fazer uma social aí? Não dá nada, mano, se der é pouca coisa, só vem. Eu nem queria, eu nem queria, chegou o fim de semana e eu voltei pra ousadia. Sem essa de mozão, cinema, sorveteria, eu vou curtir a vida e fuga na minha mina. É fuga, é fuga, é fuga na minha mina, é fuga, é fuga, é fuga na minha mina, é fuga, é fuga, é fuga na minha mina. Eu tava na balada por essa, não esperava, minha mina apareceu. Você tem problema de cabeça, moleque? Eu vacilei, eu vacilei, fui da fuga na minha mina e no final eu apanhei. Eu nem queria, eu nem queria, chegou o fim de semana e eu voltei pra ousadia. Eu nem queria, eu nem queria, chegou o fim de semana e eu voltei pra ousadia. Eu nem queria, eu nem queria, chegou o fim de semana e eu voltei pra ousadia. Sem essa de mozão, cinema, sorveteria, eu vou curtir a vida e fuga na minha mina. É fuga, é fuga, é fuga na minha mina, é fuga, é fuga, é fuga na minha mina, é fuga, é fuga, é fuga na minha mina. Eu tava na balada por essa, não esperava, minha mina apareceu. Você tem problema de cabeça, moleque? Eu vacilei, eu vacilei, fui da fuga na minha mina e no final eu apanhei. Eu vacilei, eu vacilei, fui da fuga na minha mina e no final eu apanhei. Eu nem queria, eu nem queria, chegou o fim de semana e eu voltei pra ousadia. Eu nem queria.